Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho os cabelos compridos um pouco abaixo do ombro, castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar a aula de Ciências do nono ano. Vou colocar minha apresentação para vocês e vamos lá iniciar a nossa aula. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências. É uma alegria enorme para a gente ter vocês aqui conosco. Então, muito obrigada por estarem aqui. E vamos lá descobrir sobre o que a gente vai falar hoje. E na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Mendel. Na aula anterior, a gente estudou a primeira lei de Mendel e nessa aula a gente vai estudar a segunda lei formulada por Mendel. Mas antes disso, vamos relembrar quem é Mendel, né? Por que a gente está estudando as leis dele? O que é que ele fez de tão importante? Então, vamos lá relembrar quem foi Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel, ele era um monge agostinho. Ele ficou bastante conhecido na área da ciência por causa dos trabalhos dele com ervilhas. E graças a esses trabalhos com ervilhas, hoje ele é reconhecido como o pai da genética. Porque foi graças a esses primeiros experimentos realizados por Mendel que a gente tem as bases do conhecimento da genética que é tão utilizada hoje em dia. E por que que Mendel resolveu fazer isso? Porque ele ficou ali curioso. Ele observava que os filhos sempre ergavam características dos pais. Então, ele queria entender como é que esse processo acontecia. E foi assim que ele resolveu fazer esses experimentos com as ervilhas. Infelizmente, Mendel morreu sem ter o seu reconhecimento. Mas hoje, a gente, muito do que a gente sabe hoje, né? As bases do que a gente sabe hoje sobre genética vieram dos trabalhos dele. E por que que Mendel escolheu trabalhar com ervilhas, tendo tantos outros organismos, né? Inclusive, organismos mais próximos de nós. Por que que ele escolheu trabalhar com ervilhas? Então, ele escolheu trabalhar com ervilhas principalmente por causa dessas quatro características que eu coloquei aí pra vocês. Então, as ervilhas são fáceis de cultivar. Então, isso daí era uma vantagem. Elas têm características que são visíveis a olho nu. Por exemplo, a coloração da semente, o tipo de vagem, o tipo de flor que ela coloca. Então, são características que são fáceis de observar. A terceira coisa é que elas produzem muitas sementes. E a última é porque elas têm um ciclo de vida curto. Por que que isso é interessante? Porque se você tá fazendo um experimento e você precisa ali de ver a planta nascendo, crescendo, se reproduzindo, a gente precisa ter um ciclo de vida curto pra você poder acompanhar todas as fases. Se for um organismo que tem um ciclo de vida muito longo, você não vai conseguir acompanhar todas as fases do desenvolvimento dele. Então, por isso que ele escolheu trabalhar com ervilhas pra fazer esses experimentos. E o que foi que Mindel fez? Na natureza, as plantas que têm flores, a flor é a estrutura reprodutiva daquela planta. Então, tem plantas que têm estrutura somente masculina, tem plantas que têm estrutura somente feminina, tem plantas que têm as duas estruturas, inclusive, na mesma flor. Então, o que foi que Mindel fez pra garantir esse experimento dele? Na natureza, quem faz esse trabalho de auxiliar a reprodução das plantas com flores são os agentes polinizadores, que são os insetos, as abelhas, por exemplo, fazem isso. Elas vão lá procurar o néctar daquela flor e acabam se sujando com um grão de pólen. Quando elas pousam na próxima flor, elas levam esse grão de pólen que está com a estrutura reprodutiva masculina, que está com o gameta masculino, na verdade, a célula reprodutiva masculina. Só que Mindel não podia esperar a abelha chegar lá e fazer isso. Então, ele fez esse processo artificialmente. como ele pegou aquelas plantas que tinham tanto estrutura reprodutiva masculina quanto estrutura reprodutiva feminina, ele foi lá e tirou uma delas, no caso aqui ele tirou a estrutura reprodutiva masculina, ó, dessa planta, isso daqui é a estrutura reprodutiva masculina dela, e deixou só a estrutura feminina, que é essa daqui. E ele foi lá em outra planta, pegou o grão de pólen dela com um pincelzinho, que é onde está o gameta masculino. Então, pegou esse pincelzinho com um grão de pólen de outra flor e passou naquela que ele tirou a estrutura reprodutiva masculina e só tem a estrutura feminina. Então, assim, ele levou o grão de pólen com a célula reprodutiva masculina para essa flor e, assim, ele fecundou ela. Era isso que ele fazia com as ervilhas ali que estavam. E o que foi que Mindel analisou nesses experimentos dele? Então, ele escolheu sete características visíveis, a cor da flor, a posição da flor no caule daquela planta, a cor da semente, a textura daquela semente, a forma da vagem que ela apresentava, que é o fruto, a cor dessa vagem e também a altura da planta. Então, ele selecionou essas sete características. Para ele formular a primeira lei de Mindel, que a gente já estudou, ele só analisava uma característica de cada vez. Aí a gente vai ver agora que, na segunda lei, ele analisava características simultaneamente. Não era mais só uma, era mais do que uma característica. Então, essas foram as características, os fenótipos possíveis ali daquelas plantas. Então, a forma da vagem, se ela ia ser mais comprida, se ela ia ser mais curta, a cor, se ia ser verde ou amarela, a textura, se ia ser rugosa ou lisa, aquela semente, a cor dessa semente, se ia ser verde ou amarela, a cor da flor, se ia ser branca ou vermelha, a posição da flor naquele caule, se ela ia estar mais nas extremidades ou ali mais no meio do caule e também a altura daquela planta, se ela ia ser mais alta ou se ela ia ser mais baixa. Agora, a gente vai relembrar dois conceitos que vão ser importantes, que é o de gene dominante e o de gene recessivo. Então, um gene dominante, a gente já viu, né, antes que cada característica nossa é determinada por um par de fatores e esses fatores são genes alelos. A gente herdou um alelo do pai e o outro alelo da nossa mãe. A mesma coisa acontece com os outros organismos. Quando a gente tem um gene dominante, para aquela característica se manifestar, a gente só precisa que aquele indivíduo tenha um gene dominante. Se ele tiver um gene dominante, um recessivo, a característica vai se manifestar. Se ele tiver dois dominantes, a característica vai se manifestar do mesmo jeito. E que característica é essa? Podem ser várias. Por exemplo, uma pessoa que tem esse furinho no queixo, que eu, inclusive, já comentei com vocês, isso aqui é uma característica dominante. Isso quer dizer que eu herdei de, pelo menos, um dos meus pais essa característica, né, herdei esse gene, esse alelo. Já uma característica recessiva, para ela poder se manifestar, ela precisa que aquele indivíduo herde dos dois pais dele, né, do pai e da mãe, aquele gene recessivo. Então, características recessivas só se manifestam no indivíduo se ele tiver os dois alelos recessivos para aquela característica. É como se aquela característica, ela fosse mais fraca. Não é bem essa palavra que a gente deve usar, mas é como se ela fosse mais fraca. Para ela poder se manifestar, precisa que ela apareça duas vezes no mesmo indivíduo. Já a característica dominante, ela se sobrepõe, então ela só precisa aparecer uma vez no indivíduo. Agora, vamos continuar os nossos estudos por aqui. A gente já revisou alguns conceitos, agora vamos entender o que é essa segunda lei de emenda. Então, essa segunda lei de emenda é chamada de lei de hibridismo ou lei da segregação independente. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou da primeira lei de emenda, a gente falava de mono-hibridismo. A gente só falava de uma característica. Então, tinha lá a cor, por exemplo, da semente. Ou era verde ou era amarela. E a gente descobriu que a cor da semente amarela, ela era dominante. Ela aparecia mais ali nos indivíduos quando a gente tinha heterozigotos naquela população. E agora a gente vai trabalhar características simultâneas. Porque na planta ela não só tem uma característica, a gente não analisa as características separadas. A gente tem várias características. Não só na planta. Nós, seres humanos, a gente apresenta diversas características. Não é só uma característica ali para ser analisada. Mas vocês vão entender melhor conforme a gente for avançando. Então, o que foi que Mendel fez nessa segunda lei dele? Então, Mendel realizou um cruzamento entre sementes de plantas amarelas lisas com sementes de plantas verdes rugosas. Então, a gente já tem duas características aí. A cor da semente, que é ou amarela ou verde. E também a textura dessa semente, que é ou lisa ou rugosa. Entenderam por que agora a gente está com duas características simultâneas aí? Antes a gente só analisava uma característica na primeira lei. Agora a gente está analisando duas características ao mesmo tempo. Nesse caso, a textura e a cor. Então, esse acompanhamento de duas características simultâneas, a gente chama de dibridismo. Então, ele viu que as sementes amarelas e lisas têm genótipo V, V, R, R. O que é isso? Os genótipos, eles sempre são representados por letras maiúsculas. E geralmente, essa letra corresponde à inicial da característica que é recessiva. Por exemplo, para as ervilhas, a cor da ervilha verde é recessiva. Por isso que a característica de cor, o genótipo de cor, a gente está representando pela letra V. Então, e nas ervilhas, a característica da semente ser rugosa também é recessiva. Então, por isso que a gente representou aqui com a letra R. Então, as sementes que são amarelas e lisas puras, elas têm o alelo V, Z, duas vezes. E ele é dominante, porque ela é pura, né? Ela não tem nenhum... ela não pode ser heterosegota, ela não teve mistura com outra planta. Então, ela tem os alelos dominantes, duas vezes. E aquela planta que tem a semente lisa, que também é pura, né? Ela não tem nenhuma mistura, nenhuma influência de uma outra planta. Ela tem o alelo R, Z, duas vezes também. O alelo dominante, R maiúsculo, duas vezes. Então, nesse caso, a gente viu na lei anterior que esses alelos, eles se separam na formação dos gametas. Se os alelos se separam na formação dos gametas, essa planta aqui, no momento de formar as células reprodutivas dela, ela só pode formar gametas com o genótipo V, R, porque ela não tem Vzinho nem Rzinho. Então, vai vir um Vzinho para um gameta, um Rzinho para outro gameta. E para esse daqui também vai formar um outro gameta que também vai ter um Vzinho, um alelo Vzinho, e outro alelo Rzão, tá? Então, essa é a possibilidade. E as sementes que eram verdes e rugosas, elas apresentavam esse outro genótipo aqui, dois Vzinhos e dois Rzinhos. Por quê? Porque elas eram puras e elas tinham essa característica recessiva. Então, os dois alelos aqui estão representados pela letra V minúscula, que ele é recessivo. Mesma coisa acontece com a característica de textura. Os dois Rzinhos são pequenininhos, porque é uma característica recessiva. Então, lembrando, cada característica nossa é determinada por um par de alelos, ó. Por isso que a gente tem duas letras V e duas letrinhas Rzinhos. Quer dizer que essa semente aqui herdou um Vzinho da planta que foi o pai, e outro Vzinho da planta que foi a mãe. A mesma coisa para a característica de textura. Ela herdou um Rzinho da planta que foi o pai, e o outro Rzinho da planta que foi a mãe, tá? Então, nesse caso, essas plantas que são verdes e rugosas puras, elas só formam gametas Vzinho, Rzinho. Por quê? Acontece a separação na hora da formação dos gametas, vai um Vzinho para um gameta, junto com um Rzinho. Aí, para o outro gameta, vai outro Vzinho, junto com esse outro Rzinho que sobrou. E a gente descobriu aí que o alelo V maiúsculo, quer dizer que aquelas plantas vão ter ervilhas de semente amarela. O alelo V minúsculo condiciona ervilhas com sementes verdes. Claro, ele tem que aparecer duas vezes para aquela planta ter semente verde. O alelo Rzão, o R maiúsculo, ele condiciona ervilhas de sementes lisas. E o alelo Rzinho, esse R minúsculo, condiciona ervilhas com sementes rugosas. Vocês vão entender melhor nesse esquema que eu preparei para vocês. Então, o que foi que aconteceu? A geração parental, que seriam os pais, as plantas pais ali, planta pai e planta mãe, ela tinha esse genótipo. Ela era amarela e lisa. Então, ela tem um genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E a planta mãe, aí, teoricamente, ela tem sementes verdes e rugosas. Por isso que eu botei essas bolinhas aqui para vocês conseguirem identificar que ela é rugosa. Então, ela só tem esse genótipo, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Na hora que elas foram formar os gametas, que são as células reprodutivas, elas só têm essa possibilidade. O que foi que aconteceu? Essa célula aqui se dividiu em duas e foi um Vzinho para um gameta, um Vzinho, não, desculpa, um Vzão, V maiúsculo para um gameta, junto com um R maiúsculo, porque aqui são duas características diferentes. Então, ele está herdando um alelo de cada característica. E para o outro gameta, a outra célula reprodutiva, foi o outro Vzão que sobrou e o outro Rzão que sobrou. A mesma coisa aconteceu com a planta mãe, que é verde e rugosa. Ela, quando foi formar os gametas, as células reprodutivas dela, foi um Vzinho, que é característica de cor, e um Rzinho para um gameta, que é característica de textura. Aí, para o outro gameta que se formou, a outra célula reprodutiva, foi o outro Vzinho que sobrou, o outro Alelo que sobrou e o outro Rzinho que sobrou. Quando ele cruzou, quando o Mendel cruzou esses gametas aqui com esses gametas de cá, o resultado foi que nasceram 100% de plantas amarelas e lisas. Então, ele cruzou plantas amarelas, lisas, com plantas verdes e rugosas, e nasceu ali 100% de plantas amarelas e lisas. Por que será que a característica verde e ser rugosa não apareceu? A gente já sabe, porque essas características são recessivas. E para elas se manifestarem, elas precisariam ser herdadas do pai e da mãe. Como o pai não tem essa característica recessiva, só tem característica dominante, então nasceram 100% de ervilhas amarelas e lisas, que são duas características dominantes. Essa geração que nasceu de ervilhas, de plantas, a gente chama de geração F1, que é a primeira geração de filhos. Então, a geração F1 é 100% de plantas com ervilhas amarelas e lisas, e elas têm esse genótipo aqui, 100% delas apresentavam esse genótipo, que é o genótipo heterozigoto para as duas características. Por que heterozigoto? Para o que quer dizer isso? Heterozigoto quer dizer que para aquela característica, aquele indivíduo tem um gene dominante e um gene recessivo. Então, são dois genes diferentes. Esse termo hetero quer dizer diferente. Então, aquele indivíduo, para aquela característica, ele tem um gene dominante, um alelo dominante, na verdade, e um alelo recessivo. Então, 100% delas nasceram heterozigotas para as duas características. Um alelo dominante, um alelo recessivo, outro alelo dominante para outra característica, e outro alelo recessivo para essa característica. E o que foi que aconteceu? Mendel ainda não estava satisfeito. Então, ele pegou duas plantas daquela geração de F1 e cruzou entre si para ver o que é que nascia. Como todas as plantas da geração F1 tinham o mesmo fenótipo e o mesmo genótipo, elas só poderiam formar os mesmos tipos de gametas. Só que lembram que lá na geração parental só era um tipo de gameta que era possível, que era o Vzão, Rzão ou o Vzinho, Rzinho. Aqui na geração F1, a gente tem quatro gametas possíveis. Por que isso? Porque vamos voltar aqui para vocês entenderem. Ele precisa pegar, fazer uma combinação que tenha um alelo para cada característica. Então, ele pode ser Vzão, Rzão. Pode ser Vzão, Rzinho. Pode ser Vzinho, V minúsculo, Rzão. Ou pode ser Vzinho, Rzinho. Então, a gente tem quatro possibilidades para as células reprodutivas dessas plantas. E essas quatro possibilidades estão representadas aqui nesse quadro. Quando a gente representa um cruzamento, seja para qual organismo for, a gente utiliza esse modelo aqui, que chamamos de quadro de punê. No quadro de punê, a gente bota as possibilidades dos gametas, os gametas que são possíveis de serem formados. Então, em uma planta da geração, como todas elas têm o mesmo genótipo, nasceram com o mesmo genótipo na geração F1, as possibilidades são as mesmas. Então, a gente botou aqui Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Para as duas plantas que foram cruzadas. Então, o que a gente faz para saber o que vai nascer aqui? Quais são as possibilidades de nascer? Então, a gente cruza as mesmas características, os mesmos alelos. Então, se eu tenho um Vzão aqui, eu cruzo com essa planta de cá. Qual é a possibilidade? Nascer com os dois Vz maiúsculos, os dois alelos dominantes. E para a outra característica, que é a textura, vai nascer também com os dois alelos dominantes. Então, por isso tem dois Rzão aqui. Agora, se eu cruzo essa planta daqui com essa de cá, com esse gameta de cá, qual é a possibilidade de nascer? Vai nascer com a característica dominante para a cor, que é o Vzão, os dois Vzão aqui. E vai nascer com a característica, um alelo dominante para a textura, que é o Rzão que foi de cá, e um alelo recessivo para a textura, que é o Rzinho que está aqui. Então, quando ele terminou de fazer esse cruzamento lá, ele observou que as possibilidades eram o seguinte. Aqui já está a coloração diferente, para vocês conseguirem enxergar bem aí do outro lado. Então, essas sementes aqui, todas que têm um Vzão, nasceram com coloração amarela. Todas que começam com os dois Vzinhos, nasceram com coloração verde. Então, a gente já vê aqui que nasceu muito mais sementes amarelas do que verdes. Quanto à textura, ele representou aqui, nesse quadro, as que são rugosas por esse retângulo tracejado. Então, a gente observa que foram poucas também as sementes que nasceram rugosas. Nesse quadro aqui, de 16, somente quatro apresentaram textura rugosa aqui. O restante eram todas com sementes lisas. Então, qual foi a proporção fenotípica, que é a característica observável que a gente viu? Das 16 ervilhas que nasceram, nove apresentavam sementes amarelas e lisas. Das 16 que nasceram, três apresentavam coloração amarela e rugosa. Três eram verdes e lisas, e uma era verde e rugosa. Essa foi a proporção fenotípica, as características observáveis daquelas plantas. Então, qual foi a conclusão que Mender chegou com esse experimento? Ele percebeu o seguinte, os fatores que hoje a gente sabe que são genes alelos, para duas ou mais características, eles vão se distribuir nos gametas de forma independente. A gente já viu na primeira lei, que cada característica nossa, de qualquer outro organismo, na maioria deles, é representada por um par de alelos. Esses alelos vão se separar no momento da formação dos gametas. E esses indivíduos que vão ser formados, eles podem ser homozigotos para determinada característica, e aquele mesmo indivíduo ser heterozigoto para outra característica. Então, antes acreditava-se que se ele fosse homozigoto para uma característica, ele tinha que ser homozigoto para todas. E se ele fosse heterozigoto para uma característica, ele ia ter que ser heterozigoto para todas. E depois desse experimento de Menda, a gente viu que não é assim. Como é que a gente pode concluir isso? Por exemplo, vamos pegar essa ervilha daqui, que nasceu. Essa ervilha é homozigota recessiva para cor, ela é verde, mas ela é heterozigota para textura. Por quê? Porque ela herdou um gene dominante e um gene recessivo. Então, esse mesmo indivíduo é dominante para uma característica e recessivo para outra. No entanto, esse daqui, ele é homozigoto para as duas características. Ele tem os dois alelos dominantes para a cor e os dois alelos dominantes para a textura. Então, através desse experimento de Menda, ele conseguiu comprovar isso, que a separação dos gametas, no momento da formação dos gametas, é independente entre si. Por isso que essa lei ficou conhecida como lei da segregação independente. Agora, a gente vai para esse resumozinho aqui geral com esse vídeo que eu trouxe para vocês. Preste atenção aí do outro lado. Você sabe como herdou as características dos seus pais? Como é possível calcular a probabilidade de herdar a cor dos olhos da sua mãe ou a diabetes do seu pai? Para entender como as características passam de pai para filho, precisamos voltar no tempo até o século XIX a um homem chamado Gregor Mendel. Mendel era um monge biólogo austríaco que amava o seu jardim e, cultivando ervilhas, descobriu os princípios da hereditariedade durante as suas experiências. Combinando uma espécie pura de ervilhas amarelas com uma espécie pura de ervilhas verdes, nasceram apenas ervilhas amarelas e, por isso, chamou o amarelo de dominante, pois foi encontrado em todas as novas ervilhas. Então, Mendel fertilizou essas ervilhas amarelas que nasceram entre si e, nessa segunda geração, nasceram ervilhas amarelas e verdes. Percebendo, então, que a cor verde foi escondida pela amarela, chamou essa característica de recessiva. E, desses resultados, concluiu que cada característica depende de dois fatores, um da mãe e um do pai. Esses são os pares alelos, que representam as variações de um gene. Se o par alelo for idêntico, teremos ervilhas homozigóticas e, se os alelos forem diferentes, teremos uma ervilha heterozigótica. Essa combinação de alelos é chamada de genótipo e o seu resultado, amarelo ou verde fenótipo. Para ver como os alelos são distribuídos entre os seus descendentes, podemos usar o diagrama de Punnett, colocando os diferentes alelos dos eixos e calculando as combinações possíveis. Vamos ver as ervilhas de Mendel. O alelo amarelo dominante é o Y maiúsculo e o verde recessivo, o Y minúsculo. O maiúsculo sempre se sobrepõe ao minúsculo. Então, o único jeito de ter bebês verdes é ter dois minúsculos na primeira geração. A ervilha mãe homozigótica amarela dará a cada bebê um alelo dominante e amarelo e a ervilha pai homozigótica verde um alelo recessivo verde. Assim, todos os bebês serão amarelos e heterozigóticos. Então, na segunda geração, quando as ervilhas heterozigóticas cruzarem, seus bebês podem ter qualquer um dos três genótipos possíveis, com os dois fenótipos possíveis. Mas as ervilhas têm muitas outras características. Além das cores, elas podem ser ainda lisas ou rugosas. Teremos assim, então, todas as combinações possíveis. Usamos o diagrama de Punnett, dessa vez, um pouco mais complexo para calcular a proporção de cada genótipo e os seus fenótipos. E muitas coisas são bem mais complexas as ervilhas, como, digamos, pessoas. Hoje em dia, os cientistas sabem muito mais sobre genética e hereditariedade. Mas tudo começou com as ervilhas de Mendel. Aqui, nesse vídeo que eu trouxe para vocês, a gente conseguiu visualizar de forma mais didática como é que ocorrem esses cruzamentos aí. Que eu sei que esse conteúdo é um pouquinho difícil da gente compreender, né? Acaba sendo ruim aí para entender. Mas espero que vocês tenham conseguido compreender como é que ele acontece, né? Como é que se dá esses cruzamentos. Isso é uma observação. A gente já viu que os alelos, eles são representados por letras. Eles podem ser representados por qualquer letra. A gente viu antes, no exemplo que eu tinha dado, representado com a letra V e com a letra R. Aqui no vídeo, eles representaram com a letra Y e a letra R. Então, poderia representar com qualquer coisa. É só uma representação para vocês conseguirem entender o que é alelo dominante, o que é alelo recessivo e como é que acontecem esses cruzamentos. E como é que esses conhecimentos que Mendel trouxe para a gente influenciam na nossa vida? A gente está aqui estudando os experimentos de Mendel, mas por que isso? A gente está estudando isso porque, através desses conhecimentos, é possível a gente calcular a probabilidade de algumas coisas acontecerem. Por exemplo, a gente tem como determinar qual é a cor do olho que vai nascer de um casal. A gente tem como ter essas probabilidades ali. Como assim? Por exemplo, a coloração do olho claro, esse fenótipo de olho claro, é determinado por um par de alelos recessivos. A gente já sabe que isso é fato. Para a pessoa ter o olho claro, quer dizer que ela tem dois alelos recessivos para aquela característica. Então, se eu tenho o pai e a mãe de olhos claros, quer dizer que os dois têm esse alelo de olho claro, que é um azinho minúsculo. Quando a gente cruza aqui a cor do olho do pai com a cor do olho da mãe, vai nascer um bebê. A única possibilidade é de nascer um bebê que também tem o olho claro. Isso quer dizer que é impossível. Uma pessoa que tem pai e mãe de olhos claros nascer com o olho escuro, geneticamente impossível. Porque tanto o pai quanto a mãe, eles têm os dois alelos recessivos. Então, ele vai doar, essa criancinha que vai herdar, na verdade, um alelo do pai e o outro alelo da mãe. Se o pai só produz alelos recessivos e a mãe também só produz alelos recessivos, ele só tem como herdar dois alelos recessivos, um que veio do pai e o outro que veio da mãe. Então, por isso que a gente está estudando isso e isso serve para qualquer outra característica também. E aí, pessoal, acho que a gente aprendeu bastante coisa hoje. Espero que tenham sido coisas úteis para vocês, que vocês tenham ficado curiosos aí do outro lado para saberem mais sobre essas coisas. E por hoje, nós vamos ficar por aqui, nós aqui e vocês, né? Mas vocês vão continuar com os professores de vocês na escola de vocês. Então, aproveitem esse momento, tirem as dúvidas, conversem com os colegas, tragam novidades, pesquisem sobre esse tema, que eu tenho certeza que vocês vão agregar muito nas aulas de vocês, tá? Então, a gente vai ficar aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas a gente se vê em breve. Se cuidem. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.